Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, neste dia 6 de janeiro. Não esqueça, antes de qualquer outra coisa, quem está acordado, vamos juntos fazer a respiração da vida. Mas, quem ainda estiver dormindo, mas assim que se acordar, também não esqueça de fazer a respiração da vida. Ou seja, clamando o nome do nosso Senhor. Vamos juntos? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Deus, quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos. Ou seja, mudando de plano daqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, invoquem. Dependa desse nome. Porque se nós continuarmos dependendo sempre desse nome, com certeza, Deus pode fazer uma grande transformação nas nossas vidas. E quando Ele vir, nós estaremos prontinhos para recebê-lo e Ele nos levar para reinar com Ele durante mil anos. Vamos deixar esse Deus maravilhoso nos pencher dele mesmo. Amém? Louvado seja Deus. E depois que invocarmos, se esvaziarmos, com certeza, nós podemos abrir a nossa Bíblia. Para que Deus possa falar aos nossos corações. E hoje, graças ao Senhor, Ele pede para mim e você ler. Gênesis, capítulo 13, dos 5 ao 15. Mateus 5, 27 ao 48. Salmos 6 e Provérbios 1, 29 ao 33. Leiam com calma quem não vai trabalhar. Mas quem for trabalhar pelo menos um versículo, leia este versículo com certeza. Se você estiver com o seu coração aberto, com certeza, Ele fala sim ao seu coração. Depois que já o Senhor tem falado no nosso coração, podemos continuar assim. Quem tem? O Alimento Diário. Quem não tem, pode ouvir e também compartilhar uns com os outros. Alimento Diário. O volume nós já sabemos que é o 3, né? Cuja série é a mesma, né? Palavra, Vida e Edificação. Graças ao Senhor. E escrito pelo nosso amado Pedro Dong, com o título Vem e Vê. Simplesmente isso. Vem e Vê. É o que nós precisamos. Senhor Jesus, seguia o Senhor. Amém? Louvai-se a Deus. E hoje, sábado, graças ao Senhor, o título da semana é A Voz do que Clama no Deserto. Senhor Jesus. E hoje tem vários versículos e capítulos que com certeza já lemos, mas é bom reler novamente. Próximamente, temos Mateus 11, 2 ao 3, Marcos 1, 6, Lucas 1, 15, e depois o mesmo Luca, 7, 11 ao 19, e João 1, 30, e 3, 30. Leiam com calma. Dependendo sempre do Espírito, lê com oração, também já lemos que é Mateus 16, 24. Esse versículo, todos nós já sabemos de qual, mas é bom reler novamente, que é muito bom para nós despertarmos. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém, não citou o nome de ninguém, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma sua cruz e siga-me. Este versículo, amados irmãos, amadas irmãs, é crucial nas nossas vidas. Precisamos tomar, eu não digo todo dia, todos os momentos a cruz e seguir ao Senhor. E hoje, graças ao Senhor, o título é, convém que ele cresça e que eu diminua. Por isso nós precisamos tomar a cruz, porque o nosso Senhor possa, nós diminuir o Senhor crescer em cada um de nós. Ele diz o seguinte para cada um de nós. Sabemos que o ministério de João, né? João Batista começou de maneira o que? Gloriosa, gente. Ele, João Batista, ele estava cheio o que? Do Espírito Santo. João era um homem cheio do Espírito Santo. Ó Senhor, João realmente, amados, era cheio do Espírito. Ele não servia no tempo, nem se vestia de vestes sacerdotais, como eram os costumes dos sacerdotes. Mas vestia de peles de camelo e se alimentava de gafanhotos e mel se vestia. Ele era totalmente contra aquelas tradições. Vocês sabem disso, vocês já leram e sabem. Além disso, pregava o Evangelho no deserto e batizava as pessoas no Rio Jordão. Ele era um servo de Deus, o quê? Fora da caixa. É isso que eu e vocês pensamos, está fora da caixa. Deixar esses crentes comportadinhos, chegando no canto bem comportadinho. Não, vamos sair da caixa, vamos pregar o Evangelho com intrepidez. É isso que Deus quer de cada servo dele. Servia ele com intrepidez, amém? Ele era um servo fora da caixa. Lembremos bem disso. Do convencional, pois é, cheia do Espírito. Mas infelizmente, sua carreira terminou o quê? De maneira que desastrosa, né? Vocês já sabem, já leram também, né? Como terminou a carreira de João Batista, né? Ó Senhor Jesus! E aqui diz, o mesmo João Amados, que afirmou que não ser digno de desatar a sandália de Jesus e proclamou publicamente que ele era o Cordeiro de Deus quando estava preso. E ouviu falar das obras de Jesus. Enviou seus discípulos para perguntar se ele era aquele que esperava ou se via outro. Ó Senhor Jesus! Muitos de nós, vocês colocam aqui no caso de João, eu não fazia isso, amados, fazia. Nós sabemos que a fama, quando vem, muitos se apegam na fama. E muitos, a gente sabe que se afastou e se afastam do Senhor quando está no auge, mesmo sendo cristão. Por isso, amados irmãos, amas mãos, nós vamos estar conectados ao Senhor. Senhor Jesus! Outro interessante também, né? Falando sobre João. Ó Senhor Jesus! Aí depois o Senhor sabe a história que o Senhor mandou os discípulos, né? Avisar João lá que os cegos veem, os coxão andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres estão aqui sendo pregados ao Evangelho. Jesus mandou os discípulos anunciar a João o que tinha visto e ouvido a respeito de suas obras. E o avessio ainda continua dizendo, né? O 6, ele diz assim, E bem-aventurado aquele que não acha em mim motivo de tropeço. Então, amados irmãos, amas irmãs, o Senhor esteve perfeito aqui na terra, Ele não é motivo de tropeço. E lembre-se bem disso. Quem está, quem acha o Senhor que é motivo de tropeço, é aquele que, quem está nas trevas, tropeça com facilidade, pois lhe falta o que? Luz. Então, se eu e vocês estamos tropeçando, vamos voltar à luz da palavra. Lembrando, né, que no início, João Batista sabia que quando Jesus chegasse, deveria ser dele o que o lugar? Ou seja, sair de cena. Por quê? Porque ele já tinha feito a comissão dele, preparado o caminho do Senhor. Então, a primazia é do Senhor. Não era não, é do Senhor. Além disso, afirmar que o Senhor deveria crescer, e ele diminuiu lá em João 3, né, 30. Mas João Batista gostou da fama, foi o que eu falei há pouco tempo. Ele gostou da fama e prosseguiu com seus ministérios e com seus discípulos. Pouco tempo depois foi preso. Aí onde foi? Ainda no capítulo 3, lembra o quê? Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. E ali permaneceu com eles batizando. Ora, João estava também batizando em Enon, perto de Salim, porque havia ali muitas águas. E para lá concorreria o povo. E era batizado. Pois João ainda não tinha sido encarcerado, né? Principalmente ele não está sendo encarcerado. Lembrando, né, Matos? Primeiro mistério de Cristo, o milagre de Jesus foi que foi ressuscitar um filho de um aqui, uma viúva. E essa notícia se espalhou rapidamente. Tudo o que Jesus fazia era relatado que era João Batista, por ser o quê? Pelos seus discípulos. Por isso, João os enviou para questionar, que é onde está o perigo de todos os cristãos, questionar a palavra de Deus. Amados irmãos, amados irmãos, nós não estamos aqui na terra para questionar a palavra de Deus. Pelo contrário, nós estamos aqui com a comissão de levar esta palavra às pessoas. ouçam bem, questionar o Senhor. Ele ficou o quê? Incomodado. Pronto, aqui já disse tudo. Quando estamos incomodados, o nosso jeito é o quê? Querer questionar a palavra de Deus. Ó Senhor Jesus, mas que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, pelo fato de Jesus realizar obras maiores do que a dele, né? Porque João Batista era respeitado dentro do povo de Israel. Diante disso, entendemos que o homem, que homem nenhum é confiável. Pronto, aqui já disse tudo. Homem nenhum em si mesmo é confiável. Deus conhece cada um de nós, vocês sabem disso. Ó Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus não confiava nos homens, nem mesmo naqueles que havia crido em seu nome, por causa do quê? Dos milagres que fizeram. Senhor Jesus, tem uma frase aqui que me chamou a atenção, que diz o seguinte, sabe? O homem natural não é confiável. Lembre-se bem disso. Ouçam novamente. O homem natural não é confiável. Por quê? Porque o homem sem Deus confia em si mesmo. E nós temos essa natureza humana, que ela é perversa, vocês sabem disso. E ela nos engana. Por isso, amados irmãos, amados irmãs e ouvintes, nesta manhã, precisamos estar conectados ao Senhor. Ouvir o que o Senhor está falando ao nosso coração. E, para completar, lá no vizinho, o irmão encoraja dizendo, para cada um de nós, caro leitor, sejamos encabeçados por Cristo, em nosso viver. Diminuímos, para que Ele cresça. Para isso ocorrer, precisamos deixar nossos interesses de lado, e seguir ao Senhor. É fácil? É não, gente. Mas é possível. que o Espírito já está dentro de nós. Ó, Senhor Jesus, como seguidores de Cristo, devemos permitir que Ele sempre, é sempre a palavrinha, esteja à nossa frente. Nós vamos na frente do Senhor. Vamos deixar Ele na frente. Lembre-se bem disso. A Ele, amado. Ele é quem merece toda honra e glória. Amém? Louvai-se a Deus. E, para afindar, eu tenho o meu pequenino pontinho, que eu escrevi o seguinte. Amados, todos nós, sem exceção, precisamos estar na luz da palavra, para que não tropeçamos, e sermos enganados por artimanha, e ciladas do inimigo. Então, todos nós precisamos estar na luz da palavra. quando eu e vocês estamos na luz da palavra, não achamos tropeço no Senhor. Não vamos tropeçar. Não vamos dizer que o Senhor é tropeço. Quando nós estamos na luz da palavra, nós estamos na vida. Amém? clarinhos, que Deus é luz, e não há nele treva alguma. Amém? Louvado seja Deus. Tenham todos um bom dia, na presença do nosso Senhor. E lembre-se, se ganharem algo da palavra, passem uns para os outros. Alguém está precisando, neste momento, ou mais tarde, se você ouvir, ganhar, de se compartilhar, dessa frase, desse versículo, eu digo, se é meio de errar, quando nós fizemos isso, encabeçado em Cristo, com certeza, alguém é salvo. Amém? Louvado seja Deus. Que o Senhor, seja na vida de cada um de vocês, que todos vocês possam, dar mais, reverência, a palavra de Deus, que é a palavra, que nos dá vida. Amém? Louvado seja Deus. Sim.